Bandeirada, apresentação Rodrigo Vilela Salve a todos os nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela, está começando o episódio 350 do Bandeirada, o seu resumo semanal sobre esporte a motor, não só nas web rádios do Brasil. Muito em breve o programa será novamente transmitido ao vivo via YouTube, pequenos detalhes que estamos acertando, aguardem, voltaremos a mostrar nossas caras feias no YouTube durante a gravação do programa, não vai ser tão gravação assim, né? Redes sociais, claro, deixem seus comentários, deixem suas opiniões, perguntas críticas, sugestões, elogios, enfim, como eu sempre falo, fiquem à vontade. facebook.com barra bandeirada, twitter.com barra bandeirada, youtube.com barra bandeirada, instagram.com barra bandeirada, nosso feed is.gd barra rss bandeirada, ou pelas plataformas musicais, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Music. Para você da Rádio Show do Esporte, para você da Rádio Esporte Net, como sempre, o nosso muito obrigado pela audiência, ouça o nosso programa pelo site oficial de cada web emissora, ou pelo Rádios Net, aplicativo que funciona tanto no Android quanto no iPhone. Começando o programa de hoje, trazendo aqui os nossos comentaristas, claro, porque o fim de semana foi muito rechado de provas sensacionais, elétricas, imprevisíveis, sim, dá para dizer imprevisíveis. Eric Von Draxler, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo da Javi Rádios do Brasil, Ziu, Ziu. Destaque inicial dessa semana, é claro, é claro. Você pode dizer que está tudo diferente da Fórmula 1, mas no final a gente já sabe, né? Já sabe, é só isso mesmo. Não foi tão assim também, né? Ah, cara, assim, o começo foi diferente, mas no final a gente já sabe como é que terminou. É, estão dizendo que o Verstappen parece um México na Copa do Mundo, eita maldade. Carlos Martins, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. 350 programas. A você que nos ouve, o nosso muito, muito obrigado. Destaque inicial, sétima prova da Nascar nessa semana, sétimo vencedor diferente. Será que vamos bater o recorde? A pergunta já começa a outra, quantos campeões vão ficar de fora? Porque pelo andar da carrualho vai rodar alguém. Ah, que vai ser interessante isso. Essa, eu tô adorando, né? Sabem que é bom pra caramba quando eu tenho essas surpresas. Mas vamos começar o nosso programa, claro, falando da principal categoria de monopostos no mundo, falando da uma das mais importantes de todo o planeta esporte ao motor, começou a temporada 2021 da Fórmula 1. Fórmula 1 Que saudade dessa trilha, né? Grande prêmio do Bahrein, vitória de Lewis Hamilton, mas não foi assim. É, vitória de Lewis Hamilton, não. Foi vitória de Lewis Hamilton, num duelo, numa batalha. Ah, não chegaram a duelar tanto assim na pista? Foi na estratégia. Cada centésimo fez a diferença, os dois chegaram juntinhos na linha de chegada. Num fim de semana dominado pela Red Bull, Que poderia ter um fim melhor Se a equipe Red Bull Não tivesse interferido de maneira bizonha Explico daqui a pouco Porque o ano começa Carlos Martins E Lewis Hamilton Eu não vou dizer que ele blefou Todo mundo, porque a Mercedes Não tá com o carro mais rápido no momento Mas aquela história de que a Mercedes tinha acabado Que o Hamilton ia sofrer com um carro ruim Não passou de achismo Dos que torcem contra Enquanto isso, lá na Bahia Com o pai de Washington Chega e fala Sabe de nada, inocente Danados Mas uma coisa Eu não sei Eu acho que a Red Bull Foi arregona E o pessoal E o pessoal também ali da comissão Da direção de prova Eu não concordei com O Max ter que devolver posição, viu? Não concordei Não, mas não foi a comissão de prova, não Que determinou isso, não Eu ia falar isso Ô Carlos, essa foi uma coisa Que muita gente levantou Só pra falar mal do Hamilton Era uma discussão que eu e o Eric Estávamos tendo em off Antes do programa começar Enquanto você ainda não tinha Entrado online Partiu da própria equipe Red Bull O pedido pro Max devolver a posição Rodrigo, era isso que eu tava Isso que eu precisava falar pra todo mundo O que, sem sacanagem Eu vou falar pra todo mundo Se o YouTube me bloquear por causa desse pedacinho Eu mato Cara, mas pensa comigo O que eu vi, o que eu vi, gente De pessoal Mimizando, chorando Hateando Fazendo tudo de Falando um monte de bosta Nas redes sociais No Facebook No Twitter Tudo no que é lugar Tudo no que é lugar Falando que, tipo A FIA Prejudicou o Max O Hamilton Queridinho A FIA é uma máfia Que protege a Mercedes Coisa e tal Gente Quando eu falo Quando eu falo Que o pessoal não presta atenção Que o brasileiro é um pouco burro O pessoal fica falando da vida comigo Mas, gente Só explicar uma coisa pra vocês Em momento algum A direção de prova Chegou e falou pro Max Amigo Cede a posição Porque você passou No negócio errado Ah, mas Porque o Hamilton Passou 29 vezes Na Berto Na FIA Ele não ganhou posição ali Nenhuma vez E não se tem como provar Se ali ele teve vantagem Não tem como provar isso No caso Né E assim Você pudesse Se de repente Alguém pudesse chegar E verificasse De fato Houve um ganho de tempo A questão Ô Eric A questão não é nem do ganho de tempo Ou perda de tempo Mas isso ficou definido No Assim Minha opinião Foi mal definido No briefing Mas eles foram claros É O rigor vai ser maior Numa tentativa de ultrapassagem Sim Eu achei ridículo Se é pra punir Pune toda hora Ô Rodrigo Ficou Vamos colocar aí Que foi um fair play Da Red Bull Isso É Na dúvida Na dúvida Deixa passar Pra não dar a chapa lá na frente Só que o Max E agora outra coisa O Max Corroborando com o que você disse De Que favorecendo o Hamilton Como favoreceu o Hamilton Se o presidente da FIA É da Ferrari Se o diretor agora Da categoria O Domenicali Que foi da Ferrari Né É Menos É muito menos Pessoal E tem outra Que eu acho que o Eric Ia completar justamente disso O Max Ficou num veneno Não porque Ah Porque eu queria Que punisse o Hamilton Antes Ah Não Ele ficou Pé da vida Com a própria equipe Porque Ele queria Ele disse isso Eu Não concordei Eu queria ter sentado a bota Porque o carro da Red Bull Tava bem acertado Pra andar de cara no vento É E principalmente Do miolo E muito provavelmente Ele ia conseguir descontar Os 5 segundos Que 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 eles iam botar Aí é que eu Acho que as equipes Hoje Como o Carlos falou Que a Red Bull Foi a regona Mas as equipes De Formula 1 No geral Elas são Medrosas Você não vê Por exemplo Ninguém Eu vou puxar aqui Da memória Nem é da Formula 1 É da Indy Mas Lembra aquele GP De Detroit Que os dois carros Da PacWest Tavam liderando A corrida O Blundell Em primeiro O Gujomin Em segundo E arriscado Será que vai ter paniceca Será que não vai Será que vai Será que não vai E o dono da equipe Virou e falou Fiquem na pista Se pifar Pifou Vamos arriscar No fim Os dois acabaram Parando na última volta Falta isso Falta esse espírito Nas equipes De Formula 1 Eles são muito Conservadores É Conservadorzinho Regulamento Debaixo do braço Posadinho De Bom Samaritano Não Numa dessas Verstappen Senta o cacete Vambora Não deu Não deu Mas vambora E se a FIA Não pune Verstappen Vitória A Caixa Pante Agora uma coisa É clara A Red Bull Vai brigar Com a Mercedes No ano Isso é um fato O carro tá Azeitado Agora Na palhinha Não Esse ano Agora Temos um campeonato Temos um campeonato Temos uma disputa Como diz Romulo Mendonça Temos jogo Exatamente A disputa Vai ser ferrenha A disputa Vai ser bacana E olha Eu coloco Ainda Não Botas Não dá pra colocar Tanto Botas Mas o Pérez Vai evoluir Muito ainda Sim Foi um azar O que o Pérez Teve na corrida Aliás Foi um azar O que o Pérez Teve no treino De não ter Conseguido passar Pro Q3 Aí eu já ouço Gente O Pérez já tá sendo fritado Falei Gente É a primeira corrida Calma Cara Ele tá sendo fritado Depois com a apresentação De gala Que ele teve No fim da corrida Bem menos Rodrigo Você quer ver uma parada Meio bizarra Uma parada bizarra Pensa comigo O Pérez Foi responsável Pela corrida Ter uma volta a menos Certo? Já estão falando Eu já escutei Eu já escutei Os troll Dizendo Que o Que foi Que o Pérez Agiu de propósito Pra ferrar Com o Max Porra Só se ele fosse Um baita De um vidente Aí não dá Pelo amor de Deus Outros destaques Gente Essa prova Teve muitos destaques Positivos Na minha opinião Muitos Alonso voltando Muito bem O carro quebrou Mas voltou bem O Pini Que me parece O que um pacote De McLanche Feliz Não faz O que um pacote Não faz É Diminuído Um pouquinho Acho que Aston Martin Alpine Ainda estão devendo Começaram o ano Devendo Mas lógico Que eles tem tudo Pra evoluir Grana é o que não falta Apesar da Alpine Né Você da Renault Que tá enfrentando Todo um processo judicial Pra não entrar Na falência Mas tem dinheiro Tem patrocínio Tem grana Dá pra ver Até pelos patrocinadores Que chegarem Empresas Tops Na Alpine Aston Martin Nem se fale Tem o motorzão Mercedes Então ainda tem Que evoluir Gostei da Ferrari Eric Von Drax Deve estar feliz A Ferrari Foi muito bem Perto do que se esperava A Ferrari Foi bem pra caramba A McLaren Fez o que se esperava A Alfa Romeo Fez o que se esperava Williams e Haas Fizeram o que se esperava Macepin Fez o que se esperava Fez o que se esperava Genial E matamos a dúvida No lugar da bandeira Da Rússia Apareceu R.A.F. De Russian Automobile Federation A proteção De 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 Esporte É De automobilismo Da Rússia Eles podem usar Essa sigla É Mas vou te falar Mais genial Rodou na primeira Na primeira volta Sozinho Três rodadas Pode pedir música No fim de semana Foi ridícula A estreia do Macepin Ridícula O Bottas percebe Que o Macepin Demorou mais que correr Do Macepin E outra Já tem Já tem no site WhenDidMacepinSpin.com Ficou Não perdoa Pessoal Não perdoa Pessoal Não perdoa Aparece tipo Quantas vezes O Macepin Rodou É Agora Outro Tem que falar Do Mick Schumacher Claro Porque Vai penar Com esse carro O objetivo É chegar na frente Do 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 Macepin Só Se ele fizer um ponto Já é um milagre Esse carro É horrível É Agora Minha opinião Nenhum Foi tão destaque Quanto Yukitsunoda Não bastou ele chegar Em nono Bastou ele Meter Três pações Nos campeões Do mundo Ele deu um pação No Alonso Amiguinho Cara Do Alonso Eu achei a menos Ó Que foi por dentro Foi sossegado Meteu O DRS Passou Mas Aquele meteu Por fora No Vettel Mas amiguinho Uma coisa Foi lindo O pação Que ele deu No Alonso Ele ligou O DRS Lá na Casa Do Chapéu Não Isso E Foi até O último instante Freando Pra lá Do Deus Libre Sim Ele freou Bem em cima E ó É Uma coisa Que o Alonso Nunca fez Na Fórmula 1 Engraçado Que ele fez Fora da categoria Mas na Fórmula 1 Ele nunca fez Que é idolatrar Grandes ídolos Da categoria Lembra do Bruno Sinozac Que contou Naquela Super live Por que ele tem Ódio do Alonso Por causa do Menosprezo do Alonso Com Schumacher Ele falou Que pegou O ranço Eterno E eu concordo Com o Bruno Com isso Entendeu É E aqui Não faço juízo De valor A pilotagem Do Alonso Mas você viu O Tsunoda Cara Eu ultrapassei O ídolo Do meu pai Meu pai Amo o Alonso Ele deve ter chegado Lá no box Depois Cara Meu pai Te ama Grava uma live Aqui Certeza Certeza Faz um story Comigo O parça Ele tem muito Ele tem muito Cara de moleque O Tsunoda Não só a cara Tamanho também Mas Foi o destaque Da prova Disparado É cara de moleque Não Imagina Ele tem só 20 anos de idade Ok E quase um metro e meio De altura É verdade Mais um pouco Tinha que fazer Um carro mais baixo Pra ele Deixa eu ver Uma coisa Aqui Tá Enquanto você vê É Eu vou começar Com o Carlos Falando qual Ele acha O destaque Da prova Se ele também Concorda com o Tsunoda Se ele quer Apontar outro Destaque Enquanto o Eric Vai procurando Que depois o Eric Vai falar Que eu quero mudar De assunto ainda Já achei Então daqui a pouco Você fala Eric Fala aí Assim O Yuki Cara É Destaque Fora o Tcheco Pelo Pelo desempenho Espetacular Mas Yuki Pra um Iniciante E detalhe Tsunoda A igreja E a igreja E a igreja E a igreja Bom Vivant Também Arma Seus Seus Drinks Arma Pelo amor de Deus Porque foi Que cara Ele foi um dos poucos Na primeira prova A pontuar Sim 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 Fala Bastante 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 coisa E considerando O O Ele também rodou na primeira volta Ele quase fez a mesma coisa que o Mazepin É, mas eu acho que ele não esperava Que o carro fosse tão ruim a esse ponto O carro da Haas é horrível É o pior do grid Agora, só para o momento zoeira Rápido Rapidinho, Eric Mas assim Ok, rapidinho O Russell e o Latifi Com o mesmo carro, o Russell aplica uma surra No Latifi Eu esperava que o Mickey fizesse a mesma coisa com o Mickey Cara, as questões das rodadas Eu não julgo muito Porque Não, não, mas eu falo por causa de tempo de classificação Entendeu? Ah, tá Cara, não sei Esse carro da Haas é uma bomba, na minha opinião Ah, não, é uma cadeira elétrica Eu prefiro esperar as próximas provas Principalmente a prova, né? A próxima que é a Imola Rodrigo, vamos dar uma zoada Não, zoar não Vamos falar sério Porque a transmissão Pera aí Deixa eu fazer a introdução ao assunto Porque a transmissão foi a primeira Depois de 41 anos Na Rede Bandeirantes Teve toda a equipe que veio da Globo praticamente É Gostei demais Torço Para que não seja feito lua de mel Estava discutindo hoje com meus colegas de profissão Lá na TV É Torço Para que o público abrace A Fórmula 1 É Que o pessoal use A Fórmula 1 Para divulgar também O resto da programação esportiva No show de esporte Porque o Ibope Foi muito Muito castelinho Pá Com a Fórmula 1 Subiu, subiu, subiu Acabou a corrida Pá Entregou Puf Despencou Só que a Band Teve 5 vezes mais audiência Com a Fórmula 1 Do que costuma ter com o horário Isso é um ponto Muito positivo Outro ponto A Globo fez o tempo real da corrida Sim, a Globo falou que ia continuar Fazendo a cobertura Dentro do estilo dela Para a corrida Porque ninguém garante que depois de 2022 Não possa voltar Para 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 a Globo Todo mundo sabe que a Globo está passando por problemas Financeiros Muitos bloqueios judiciais Não vou entrar em detalhes Quem está envolvendo tudo nisso Mas se resolver a situação Até o O ano que vem 2023 Nada Diz Que ela não pode pegar de volta Então Ficou Um bagulho muito legal A Band Nesse desafio De vai ter que fazer uma baita transmissão Nesses dois anos Para Tentar renovar Uhum E não duvido Nada Se isso não abriu Um Caminho Eu duvido Eu duvido Não tem isso no mundo inteiro Mas eu duvido Que de repente Não seria um estopim Para duas emissoras Transmitirem a categoria Nem que seja Uma em aberto Outra em fechada Olha Acho impossível Acho impossível Mas Eu achava impossível Sair da Globo Eric Carlos Opiniões de vocês Acerca da transmissão Da Band Não Primeiro Primeiro É a zoeira Que você não deixou Falar Mas tudo bem Agora eu vou falar Assim mesmo Porque Não pode falar Mas se é o que eu estou pensando Não é a zoeira Mas fala Assim Zoeiras a parte Que eu sei Deve ter muito Deve ter muita gente Conhemorando Que saiu da Globo Deve ter tipo Foi só Fórmula 1 Saiu da Globo O Lígio Que ela melhorou 320% Porque a corrida Foi boa pra caramba Quer dizer Mas Até o Nelson Já deu uma espetada Na Globo também Só pra constar Mas assim E aguarda no zero A transmissão A transmissão Da Da Band Considerando Assim Ok Esperamos também Que isso não seja feito Como você falou Efeito lua de mel Coisa e tal Mas Cara Eu nunca Vi A Globo Fazer transmissão Nesse nível Você quer dizer Pra não dizer Pra não ser injusto Faziam Quando ela ganhou No Brasil Não Bom 2014 Inteiro A Globo Tinha esse esquema bacana Foi nos últimos 4 anos E coincidência ou não Foi quando o Bernie Eccleston Deixou de mandar na categoria Por incrível que pareça Foi quando a Globo Começou a A Dar de ombros Pra categoria Porque pô 2014 Era classear O Rubinho A Mariana Becker Lá no Na pista No grid E também Porque não tinha BR competindo Né cara Isso aí também ajuda Mas mesmo assim Não tem E a transmissão Foi muito boa Não Mas é isso Que eu tô falando A Band A Band Ela já tem Uma Um retrospecto Com Um retrospecto Com essa questão De transmitir De transmitir Como é que fala Esporte motor Esporte Não Esporte Um Um Know Quando eu digo Eric E aí eu quero Que você complete O efeito Lua de mel Porque começou Assim com a Indy E depois Vocês viram Tudo que aconteceu Com a Indy Esperamos Que o nível Se mantenha Não precisa Ficar nove horas De transmissão Mas que comece Com meia hora Antes Que melhore O site Porque o site Da Band Travou Demais E com a Globo Não acontecia Isso De jeito Nenhum Outro ponto Eric Rapidinho E eu quero Que você Complete Outro ponto É Fórmula 1 É evento Nacional Ah mas Afiliada XYZ Manda as afiliadas Pra cucuia E obrigue-as A mudar Seus horários Fórmula 1 Tem que passar No Brasil Todo Não tem Essa de Ai a afiliada Lá não quis Porque o filho Do dono Problema é dele Filho Estamos pagando Caro Tá aqui Pode transmitir Essa bagaça A tempo real Ah mas Então você Não é mais afiliada É uma coisa Tão simples Aqui em Santos A TV Tati Que é a Afiliada Da Band Mudou a programação Por causa da Fórmula 1 Imagina que não vai Cara Aquela parada Ô Rodrigo Primeiro também Porque o seguinte Eu não me lembro Se isso acontecia Na Globo Tipo As afiliadas Encebar com a Transição da Fórmula 1 Nunca Não Já tinha contrato Quem era afiliado A Globo Tem que entregar No horário Porque a Globo Com questão de Afiliadas Sempre foi um bagulho Religiosamente Cumprido A única coisa Assim de Afiliada Não sei Na região De vocês Aqui por exemplo Campinas Tem coisa por exemplo Regional Sábado à tarde Não é O sábado à tarde É horário regional Que aqui também Passa horário Programação local É mas Se tiver Corrida Não sim Evento Evento nacional É evento nacional E fim de papo É mundial A Bande mandou muito bem Só essa ressalva É mas São pequenas ressalvas A transmissão em si Foi fantástica O Sérgio Maurício Mandou Agora você Isso a Bande mostra O pessoal poder falar Red Bull Ao invés de RBR STR ATR Fica Amiguinho Fala o nome inteiro Sim Sim Isso é um ponto positivo É a liberdade Que eles tiveram De De fazer realmente Foi uma coisa Que o Rodrigo Matai Relatou nessa semana Ficou Todo mundo ali Com um quesinho De ressentimento Amiguinho Você tá em outra casa já Deixa pra trás É um tiquinho Mas assim Mas as afinetadas Que eles deram Foram muito sutis Tipo assim Se um dia Porque assim Quem manda na Transmissão Da Globo É o Jaime Brito É ele quem fazia A ponte entre a FIA E a Globo E ele que tá fazendo A ponte da FIA Com a Bande Ele que é o cara Da transmissão É meio que um recado assim Se quiser de volta Vai ter que fazer Melhor que a gente Porque aqui o nível O sarrafo subiu Exato E não subiu pouco não Não Mas ainda O Sérgio Maurício Tem uns vícios Ele tem uns vícios Ainda que me incomodam Bastante O que não tira O brilho da transmissão Entendeu? Mas uns vícios Pelo menos ele parou De chamar o Verstappen De Vespa É Que era um apelido Que só ele tinha inventado Pro É o Vespa É o Vespa Na Pânica Era o que? Vespa Na Pânica Era o que? Mas cara E eu achei legal também O pré deles Na sexta-feira Eles mostrando O filme Rush O próprio Sérgio Maurício Com o Reginaldo Leme Falando sobre Cara A preparação deles Pra Pro início da temporada Foi um bagulho Monstruoso Lógico Eu não esperava Nada menos Porque depois de 41 anos Voltando pra emissora Meu Vai ser o carro-chefe Da programação Com certeza Por isso que eu falei Tomara que use Pra divulgar também O restante da programação Principalmente do show de esporte Eu não vi em momento nenhum Por exemplo Na transmissão Sérgio Maurício Olha depois da corrida Fique ligado aqui na Band Porque nós teremos tal coisa Dentro do show de esporte Você entendeu? Ele só falava Volta o show de esporte Nem aí Eu quero ver Evento esportivo Você entendeu? Você deveria falar Tipo campeão nataliano É Qualquer coisa que fosse ter Ou a estoque Que ia ter logo depois É Não Não teve Porque foi adiado Pô Pô Eric Tanto que o Marcos Wilson Participou Da Do pré Da pré-corrida Porque não teve A A estoque Não teve estoque Sim Foi malto falho Muito falho Mas No fim das contas Mas acho que então A posição de vocês É de total positivismo Com essa transmissão Da Band Eles se sentiram mais leve Assim Uma coisa que eu sempre falei Uma coisa que eu sempre falei Eu sempre falei esse tempo todo É que assim A Fórmula 1 Como qualquer esporte motor É Não Já está meio que na hora Eu sempre falei isso Que não faz mais sentido Você botar a Fórmula 1 Na TV aberta Não faz mais sentido Hoje em dia Não faz mais sentido Você botar a Fórmula 1 Na TV aberta Porque você tinha Você tinha uma emissora Que estava Que tinha condição De pagar Para poder Transmitir Mas estava Cagando totalmente O produto E você tinha Outras emissoras Que queriam poder Transmitir Mas não podia Porque não tem dinheiro Mas aqui no Brasil A FIA Sempre deixou claro Que o Que eles queriam muito Repito Eles procuraram Todas as outras Emissoras abertas Quando a Globo Disse não Sim Não Porque E aquela parada Porque Eu achei bacana O fato de Eles terem Dito Olha Vocês querem renovar Mas vai ser do nosso jeito Vai ser nos nossos termos Vai liberar A FIA Vai liberar Vai ter que transmitir As corridas todas Vai ter que transmitir Se ele morre de fode Vai ter que Tudo de jeitinho Aí o pessoal Eu não me deram 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 Porra Quero passar O jogo do Brasil Não O problema não é Por causa de pódio O problema da Globo Era em questão Dos valores E da presença Da F1 TV Pro Porque não é de hoje Que toda a transmissão O Galvão Bueno Ficava falando Opa Falando bem Do Bernie Eccleston Que o Bernie Eccleston Baixava os custos Para a Globo E não negociava Com mais ninguém Era sempre da Globo Então para ele Estava bonito Chegou o KJ Zcari E falou É um tratamento Igual para todo mundo Vai Pode dar grana Se quiser Não quiseram Paciência É assim que a banda Toca no mundo capitalista Bem-vindo ao capitalismo Para quem achar ruim Vamos para o intervalo Pessoal Vamos para Uma pausa Próxima etapa Em Imola 18 de abril Já começa a temporada Europeia As mudanças Que tivemos Por conta Do coronavírus A etapa de Imola Que vai substituir O GP do Vietnã Porque Foi cancelado Por causa De esquema De corrupção E aí tiraram A prova do Vietnã E puseram Imola Depois eles só fizeram A inversão de Imola Com Portimão Mas na verdade Imola entra no lugar Do Vietnã Então você vê Que tem de tudo Para essa temporada 2021 também A gente vai para o intervalo Daqui a pouquinho A gente está de volta A gente está de volta